Vou fazer um vídeo então aqui da SRED 1000. Eu tinha feito um vídeo da Bandit sobre o TRE, aquele retardo de ignição, de ponto de ignição, e agora vou fazer na SRED 1000. O procedimento é a mesma coisa, é localizar o conector do sensor de marcha e colocar aquela resistência. Então aqui são dois parafusos que dão acesso a levantar o tanque. Aqui tem mais um parafuso que libera o tanque. Na verdade ele levanta aqui, mas ficou ruim o acesso. Coloquei ele para o lado, não sei se vai dar para enxergar aqui, ver se consigo uma iluminação. Então está ali ó, o sensor de marcha é esse conector aqui. Aqui tem o fio rosa, azul e preto. Então vou soltar ali e vou fazer conexão igual eu fiz na Bandit. Não sei se dá para ver ali, soltei já o conector. Vou puxar os fios ali agora e vou ligar no meu botãozinho on off. Então o que que eu fiz? Depois que eu soltei ali os pinos do conector, emendei no switch que eu fiz, é o mesmo que eu tirei do vídeo da Bandit. Então vou unir os fios preto com preto e rosa com rosa. O azul passa direto, o azul passa direto porque ele é a luz do neutro. Então vou só emendar ali, isolar e jogar lá para trás. Depois eu boto o esquema elétrico. Então aí, só encaixei ali a carenagem. Emendei o fio conforme o esquema ali e trouxe ele aqui para trás ó. Aqui ficou chavezinha on off. Agora vamos ver na prática como é que funciona. Então agora sim, vamos ligar a chave. Neutro engatado. Vou mudar a posição da chave aqui e confere o painel lá. Deixa eu achar aqui. Quinta marcha engatada. E aí eu desativo aqui e volta para o neutro normal. Então, por exemplo, se eu estiver em primeira aqui, primeira marcha, como se tivesse a moto ligada, olha como ele vai compreender se eu ativar a chave. Compreende como quinta. Independente da marcha que eu tiver, está no neutro aqui ó. Quinta. Qualquer marcha que eu botar, o resultado vai ser quinta marcha. E volta para o neutro. Então a moto vai ficar rodando o mapa da quinta marcha. Que é o mapa mais gordo da Sred. Não tem limitador de corte. Na verdade ele corta lá dentro do vermelho. Ao contrário da sexta que corta um pouco antes. Mas a minha intenção não é velocidade final. E sim, eu ter mais resposta nas primeiras marchas ali. Que o objetivo é botar no track. Não vou remapear. Então eu tenho resposta ali de segunda e terceira marcha ali. Que é onde mais se usa ali na saída de curva. E eu dou uma marcha aí. Eu dou um dia e pe Fu. Eu dou Porque eu dou um dia. Uma marcha ali na outra pôr. Então euatsi bem. Kenai, o caso me fala que os se x 않aram. Menina que eu pus um pouco de curva, eu estou comETA. Eu também trouxe que, ele seguyou minhas mais imedi. O que é isso?